Cadê a foto da Tabata e do Ricardo? Novidades do caso Tabata. A justiça decidiu agora o futuro de Tabata e o futuro de Ricardo. As novidades agora no caso Tabata. A justiça de São Paulo determina quem vai ficar com os filhos do casal. Nós fomos ouvir a Tabata, nós fomos ouvir o Ricardo. Veja a reportagem inédita de Leonardo Lara. Isso também pra mim não interessa. Enquanto Tabata e o Ricardo trocam acusações. O Ricardo tinha oportunidade dele e ele jogou fora hoje. Então ele arca com as consequências depois. Eles vão ter que provar tudo isso que ele falou. Ele falou que eu agredi a filha dele. Pergunta pra ele quando que foi essa agressão. O futuro dos filhos do casal está em jogo. As crianças têm 4 e 6 anos de idade. A mais velha com uma doença rara e grave. Ela tem hipertrofia de hemicorpo, né? É uma coisa, uma doença rara. Isso associada talvez a Wittnicker também. É outra síndrome rara. Que essa pode dar o câncer. Que ela tem chance de ter, 90% de chance de ter câncer. No rim ou no fígado. Fora a parte vascular. Fora o DI, que seria a deficiência intelectual. E ela precisa. Eu acompanho isso com ela há anos, né? Desde os dois aninhos. Essa história com várias reviravoltas começou com o pedido de socorro de Tabata. Mano, se eu sumir, você já sabe, hein, Ricardo? Pelo amor de Deus. Não vai me deixar sumida, não. Depois vieram as mensagens enviadas por uma rede social em que Tabata supostamente pede ajuda porque estaria internada contra a vontade dela. Ela diz que é dopada e mantida isolada em um local de onde seria impossível fugir. Tabata voltou para casa dos pais e agora conseguiu na justiça a guarda provisória dos filhos que eram cuidados pela avó dona Nath, a mãe de Ricardo. O advogado de Tabata alega que a decisão da justiça que deu a guarda para ela se baseou nos boletins de ocorrência que Tabata registrou contra Ricardo por violência doméstica. A alegação inicial de que as crianças estavam com o pai há mais de dois meses e que ela vinha sofrendo agressões, né? Vários boletins de ocorrência foram juntados e uma medida protetiva também que ela conseguiu da justiça, né, em seu favor. Então, todo esse conjunto probatório, né, ajudou na decisão do juiz de conceder a busca e apreensão e a guarda provisória em favor da mãe da Tabata. Basicamente, ela apontou o Ricardo como um marido violento. Sim, exatamente. As agressões, né, os boletins de agressão, né, de ameaça, né, é o que constam no processo. Ricardo e a mãe não vão abrir mão da guarda às crianças. O que antes era uma briga de casal com troca de insultos, agora virou uma batalha nos tribunais. O juiz vai levar em conta o bem-estar das crianças. Ricardo alega que Tabata simplesmente abandonou os filhos ao desaparecer por 45 dias. E segundo ele, mesmo antes disso, ela já mantinha uma distância das crianças, principalmente da filha mais velha, que tem 6 anos e é especial. Você acha que isso foi tudo motivado por vingança? Por vocês terem ido atrás dela, agora ela quer tirar as crianças de vocês? Ah, eu não sei, Léo. O que acontece por trás de tudo isso tomou uma proporção tão grande, né? Então, não sei. Não sei. A Tabata sempre falou que eu cuido bem e, de repente, tudo isso. Não sei o que acontece por trás de tudo isso. Eu acho que tem coisa por trás. Não sei o quê, mas tem. Estou me feliz de volta. A minha intenção era saber se ela estava bem, porque eu temia pela vida dela. Mas ela está bem. O importante hoje é meus filhos. Que ficaram bem, na sua opinião, ao lado da sua mãe e do seu lado. Com certeza. Ricardo e a mãe dele vão apresentar esses documentos à justiça. São declarações de que Dona Nath foi sempre a única responsável por acompanhar a menina no médico cirurgião vascular, no oncologista pediátrico, no psicopedagogo, na natação, na APAI, além da escola. Alguma vez a Tabata levou a própria filha para esses profissionais que tratam da criança? Não, nunca foi. Não sei. Eu acho que não é nem por isso, por eu levar. Ela não tem interesse mesmo. Ela não mostra o interesse. O advogado vai apresentar à justiça as provas de que Tabata não acompanhava o tratamento da filha especial. Para ele, o juiz foi induzido ao erro. Por qual motivo o senhor acredita nisso? Porque o juiz não viu esses documentos que eu tenho aqui, que a Dona Nath me trouxe, os exames dela, todo o acompanhamento. O juiz não viu nada disso. O juiz está pensando que são duas crianças normais. Crianças que não têm problema nenhum. Então, quando não tem problema nenhum, e esses B.O., ela disse que ele batia nela, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, qualquer juiz vai dar uma medida liminar, uma cautelar, que nós chamamos de cautelar. O juiz vai dar uma medida cautelar para que fique com ela provisoriamente. Só que ela não está nem trabalhando. Como é que ela vai ter condições de ir a educar os filhos, pagar a escola, pagar as coisas que estão pagando para ela aqui, natação, uma série de coisas que ela está fazendo. Doutor, como que a Tabata reage à acusação de ser negligente em relação à saúde da criança, que é especial? Segundo informações da própria Tabata e dos pais dela, nunca houve essa negligência. Pelo contrário, os três, tanto a Tabata quanto o pai e a mãe, sempre cuidaram dessa criança que é especial. Nesse período que ela ficou lá na casa do pai, do Ricardo, quem cuidava era a avó também, que sempre levava nos hospitais, nos médicos. Então, nunca houve por parte da Tabata e da família dela negligência quanto aos cuidados da filha. Eles garantem que caso fiquem com a guarda, a menina vai ter toda essa assistência que ela tem hoje em dia? Sim, eles garantem, né? E é a preocupação deles, né? A saúde da criança e da pequena Vitória. Quando ficamos frente a frente com Tabata, no início do mês, ela chegou a reconhecer que dona Nath cuidava bem da menina de seis anos. Ela cuida muito bem deles. Isso eu não tenho o que reclamar, não. Ela sempre cuidou muito bem da Vitória. Ela que corre com a Vitória no médico. Por conta do meu filho pequeno, que eu não podia levar os dois, ela sempre levou todos os tratamentos. Como vó, ela é uma excelente vó. No dia em que reapareceu, Tabata chegou a reconhecer, em uma conversa telefônica, que a avó paterna deveria ficar com as crianças. Tabata, escuta o que eu tenho pra falar. Pela Vitória, pelo Gustavo. Eu não quero mais saber de Vitória nem do Gustavo. Vocês cuidam dele, que eles vão ser mais cuidados por vocês que por mim. Mas Tabata não poupou acusações contra Ricardo. Ela acusou o agora ex-marido de violência física e chegou a apresentar a medida protetiva da Lei Maria da Penha, que impede Ricardo de se aproximar dela. Foi um casamento muito perturbado. ameaças, ele me agredia. Eu também agredia ele, porque eu não ia apanhar a quieta. Só que ele já chegou a me machucar, deu eu ficar uma semana sem sair pra fora, pra ninguém ver. Os dois viveram juntos por quase 15 anos. Ricardo acredita que Tabata foi forçada pelos pais a registrar os boletins de ocorrência contra ele. São acusações graves que ela fez contra você. Como é que você se defende disso? Olha, tudo que ela disse lá é uma mentira. Até o pai dela disse que eu quebrei o ombro dela. Foi um acidente de moto que a gente teve quando ela estava grávida da Vitória. até, né, se for até o hospital, acho que eles conseguem dar esse laudo pra gente, né, provando que ela quebrou esse ombro no acidente. Então, assim, ela mentiu muito em todos os boletins de ocorrência. O seu cliente nega essas acusações que ela consta em boletim de ocorrência pra justificar a guarda? Nega totalmente. E ele também não foi nem intimado pra falar a verdade dele. Ele não foi intimado. É só um BO. É só um BO. BO, qualquer um vai. Eu vou ali na esquina, abro um BO que falando de Tota, me devemos 10 mil reais. Vou lá pro BO. Acabou. Isso é comum. Só que ela vai ter que ser responsabilizado por isso que ela está fazendo. Esses atos não estão certos dentro juridicamente. Depois de toda a confusão, o Ricardo tinha até virado a página dessa história quando foi surpreendido por três viaturas da polícia no portão da casa dele. Os PMs faziam a segurança de um oficial de justiça que tinha em mãos a ordem para que os dois filhos do casal ficassem com a mãe. Naquele dia, a menina que é a mais velha estava na festa do Dia das Mães com a avó. Afinal de contas, a dona Nath sempre cumpriu o papel de mãe. Por isso, no primeiro dia, o oficial só entregou o mais novo para a Tabata. Ricardo, como é que foi essa despedida do seu filho no primeiro dia? Então, foi muito triste, né? Porque a gente não esperava isso, né? E aí, na hora que ela chegou para levar as crianças, né? O garoto queria me dar um abraço de despedida. A mãe dela não queria deixar, né? Ele veio até o meu encontro, me deu um abraço. Aí eu falei para ele que eu amava muito ele, que logo ele estaria de volta com a gente, né? E todo esse aparato de segurança, policiais... Desnecessário, desnecessário. Três viaturas... Não achava necessário isso, né? Como o oficial só encontrou o mais novo, ele precisou voltar no dia seguinte, também com a polícia. E aí sim, eles já sabiam, a dona Nath estava em casa com a mais velha, que tem necessidades especiais. Mas, certamente, eles ficarão com esse momento para sempre na memória. Com certeza, né? Eles vão lembrar disso para o resto da vida deles, né? E tudo o que aconteceu, querendo ou não, mexer com o psicológico das crianças, né? Você imaginou que chegaria a esse ponto? Não, jamais. Dona Nath se emociona ao falar da separação dos netos. Foi muito, muito triste. E foi no dia seguinte, já? Foi no dia seguinte. Que o oficial voltou lá com um aparato de segurança, polícia. Sim. E veio buscá-la, né? E assim, foi muito difícil. Não sei nem o que dizer, porque para mim, assim, que cuido dela, não sei, não sei, não. Difícil. Tabata não quis gravar entrevista. O advogado confirmou que ela disse estar esperando um filho do novo companheiro, o que ela já havia anunciado. Tabata, é impossível não perceber pelo seu corpo que você está grávida. São quantos meses? Dois. Uma gravidez tranquila? Não. O Ricardo é o pai? Não. No mesmo dia, Tabata negou ser a autora dos pedidos de socorro. Ela alegou que teve a rede social invadida e insinuou que poderia ser uma armação do próprio Ricardo. Então, o Facebook é meu, a foto é minha, só que não sou eu que estou falando. Quem está escrevendo essas mensagens? Aí eu não sei te dizer quem é. Pode ser o Ricardo, pode ser outra pessoa, para ele sair como o bonzinho e eu como a errada. As pessoas estariam se passando por você? Sim, essas mensagens, sim. Bom, as mensagens foi ela mesmo que mandou, né? Para a gente. E qual o objetivo? Não sei, enganar a gente, de alguma forma. Tirar o foco. Para, sei lá, não ir atrás dela, não tentar achá-la, de alguma forma. O Ministério Público também vai se manifestar sobre o futuro dos filhos do casal. As crianças vão conversar com psicólogos, que vão emitir um laudo que será apresentado para o juiz. O caso é tratado como prioridade. Mesmo assim, a qualquer momento, as duas partes podem chegar a um acordo. Seria a chamada guarda compartilhada. Quando as duas famílias combinam os dias em que ficarão com as crianças, sempre pensando no bem-estar delas. Vai apresentar defesa no prazo de 15 dias, depois há manifestação por parte da mãe, está aí em réplica, né? E aí, muito provavelmente, o juiz pode designar uma audiência de conciliação para tentar fazer um acordo com relação à guarda das crianças. O que poderia ser o acordo, pela sua experiência nessa área? Então, o acordo, geralmente, seria a guarda compartilhada, não a guarda total para a mãe, que seria um caso meio termo aí para os dois, né? Equilibraria a relação das crianças com os pais. E o grande desejo é que eles voltem para a gente. Que eles voltem para uma casa que tem amor, muito, é muito amor, não é pouco. É muito. Porque, principalmente, a Vitória precisa de 100% de atenção. Sim, principalmente a Vitória. E o Gustavo, claro, não vamos separar os irmãozinhos nunca, né? O amor é para os dois. Muito bem, né? Agora, pelo menos, já está acontecendo tudo aos olhos da Justiça e a gente vai acompanhando de perto.